Boa noite galera, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal Se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL Igual os inscreve-se no meu canal, vamos ver o que vai vir aqui Já vou ali em cima, as skins da Copa do Mundo que eu mostrei ontem completo, tá bom? Se você não viu elas completas, eu mostrei no vídeo de ontem Aqui, é, o pacotão de picareta, mochila e o novo gesto, festa da torcida Aqui a gente tem as outras skins de futebol, né, que já tinham um bom tempo no jogo Com as outras picaretas também, asa, delta, gestos O Air continua na loja, Uncharted também Aqui embaixo a gente tem Sobe o Som, que voltou vários gestos, muitos gestos mesmo pra loja As skins que são reativas às músicas, estão aqui Os pacotões, eu peguei o pacotão da Lendas Meta, compensa muito Vamos aqui no topo, aqui tem o Clube Fortnite No topo, voltou o pacotão Clã do Falcão O Kenji ganhou um novo estilo, né Como é que é? Ele não tinha o estilo branco e agora tem? Eu sei que ele teve a mudança na atualização, não tô lembrando o detalhe agora Mas eu acho que é o estilo branco Então tá aqui O pacotão Clã do Falcão, que é outro pacote que eu tenho, que é muito bom Ah, vê o pacotão Fronteira do Faroeste Esse aqui na atualização tinha saído, né, que ele iria vivo São todos os itens aqui, a vaqueira, o vaqueiro, as duas picaretas e o envelopamento xadrez da vaqueira Estão aqui, você pode comprar isso tudo por 2 mil V-Bucks A skin dele também é legal, eu quero ela, eu quero muito ela Falei que quando ela voltasse eu ia pegar Valkyria, o protetor penoso, tá, o protetor penoso eu não tinha vindo Mas a Valkyria, ou só ele que tava na loja, ele eu sei que tava Aqui a gente tem a líder de equipe de metal Major munição, o que é a skin? Ah tá, esse aqui Veio anteontem, né A gente tem toda a velocidade, choradeira O pacotão da Aida E aqui as skins do É, da Copa do Mundo Fugiu a palavra Destaque da loja de hoje vai pro pacotão Fronteira do Faroeste Desse ou lá, inscreve no canal Se for pegar ele ou qualquer outra coisa Código Critical Boa noite, falou! Tchau!